meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro em favor, meu Pai, dos semeadores deste ministério, Senhor eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada semente lançada neste ministério seja multiplicada, Senhor por milhares de vezes mais, para que fique sabida a diferença entre aqueles que te servem e os que não te servem, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, proteja, abençoe e dê a tua direção que aonde ele for, aonde ele colocar as mãos, seja abençoado, meu Pai tem gente que dá volta ao mundo, Senhor, procurando uma oportunidade, Senhor que as oportunidades estejam na frente desses semeadores, Senhor que basta ele esticar a mão para poder estar alcançando, Senhor é o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço, Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê, diga graças a Deus